Música Comandante Geral Peneteli, Comissário Geral Enrique da Costa, Peneteli se coloca também no Balon, que se comando geral, no nosso Unidade Cira, onde reforça a segurança em município, onde assegura a lição Cefi-Sucu, NBSE, Realize e Loro, Rores Senual, Fulano, Outubro, Tinarijo, Rua, Ronescentolo. E tem recurso em município Cira, para ter apoio para o centro de votação Cira. Município de Balon, centro de votação, barra, clube de fila de falha, membro de polícia em município Cira. Então, comando, se foi de fila de falha, membro de Cira, o nosso quartel geral, o nosso Unidade Cira, o nosso Unidade Especial da Polícia, o Unidade Patrulhamento da Frontera, o nosso Unidade Polícia Maritima, o nosso Centro de Formação Polícia Nenrasse, para ter apoio para a segurança do município Cira. Cira ativo, mas a polícia, mas a gente pode avaliar para a segurança do município Cira. Tanto isso, a gente pode avaliar para a segurança do município Cira. A gente pode avaliar para a segurança do município Cira. A gente pode avaliar para a segurança do município Cira. Enrique da Costa orienta uma comandante Unidade Especial Polícia, Unidade Patrulhamento Frontera, Unidade Polícia Maritima, Polícia Imigração, onde coloca membro de balão da topo de segurança em município, no posto Cira. João Carlos Tito Silva, GMN.